Música Essa é uma miniatura da Estátua da Liberdade que foi feita pelo mesmo criador da Estátua da Liberdade que a gente conhece lá de Nova York e ela chegou aqui em Maceió em 1906 e veio para essa praça onde ela foi resgatada e está hoje em 1918 Oi gente, eu sou Lorena, seja bem-vinda, bem-vindo a mais um vídeo do Passos Entre Linhas Hoje eu estou em Maceió, Alagoas e vim mostrar um pouco sobre o Museu da Imagem e do Som que fica em Maceió Misa, na verdade, Museu da Imagem e do Som de Alagoas e ele tem um acervo bastante rico sobre a história audiovisual do estado de Alagoas Aqui tem uma biblioteca, como vocês podem ver atrás com livros disponíveis para empréstimo local Na verdade, você pode pegar o livro, consultar aqui, estudar e depois devolver no nichinho Então, se você está em Alagoas, se você mora aqui, aproveita e vem consultar os livros que são muito interessantes Tem também muitos aparelhos de som, aparelhos de filmagem, de imagens Tem um estúdio lá em cima, onde a gente tem vários discos de vinil E também aqui tem uma miniatura da estátua da Liberdade, que eu já falei no vídeo para vocês Que foi construída pelo mesmo Macar, que construiu a estátua da Liberdade, lá de Nova York E o Misa é parte do patrimônio histórico de Alagoas Então, é um lugar que você pode vir, é gratuito, 0,800 total Você pode vir conhecer um pouco da história do local Se divertir de maneira gratuita e vale muito a pena O que você pode vir, é gratuito, 0,800 total Aqui na parte de cima do museu tem um memorial também do Edécio Lopes, que é pernambucano E veio para Maceió, gostou muito, acabou ficando Aqui ele criou o bloco Pinta da Madrugada, inspirado no famoso bloco Gala da Madrugada De lá de Pernambuco, Recife E tem um espaço aqui, massa, para vocês verem Que eu já falei dos finis Tem homenagem ao frevo Alguns prêmios que o Edécio ganhou É muito interessante de você visitar E aqui também tem um auditório Onde você pode vir e assistir filmes A gente foi lá visitar E tem um espaço enorme Algumas crianças, alguns jovens Vêm aqui para poder assistir filmes sobre o folclore local Sobre a história de Alagoas Então, esse é um espaço muito legal mesmo Para o Recorso, é um espaço muito legal para você visitar E eu espero que você tenha curtido, que você tenha gostado da dica Se você vier para Alagoas, venha visitar Se você mora aqui, visite esses lugares Porque vale super a pena Se você não é inscrito, não é inscrito no canal Se inscreve, curte o vídeo e compartilha Para ajudar a gente a divulgar mais dessas dicas Até a próxima Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho